E agora no Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Massa FM de Curitiba com Veloso Santos. Alô, Veloso, bom dia. Bom dia aos ouvintes do programa Bom Dia, Ministro. Nós aqui no Estado do Paraná, Ministro da Saúde. Temos uma dúvida. Vários programas são lançados pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais. A diferença entre o que é teórico e o que é prático. Como que o cidadão vai poder aferir a qualidade desse programa que o ministro está comentando no dia de hoje? Bom dia, Veloso. Bom dia a todos de Curitiba e do Estado do Paraná. O Ministério da Saúde vai fazer exatamente um cadastro das equipes do Melhor em Casa. O município apresenta a proposta para o Ministério da Saúde. Ficam cadastradas as equipes, a composição das equipes, os atendimentos que são feitos, são realizados. O Ministério da Saúde criou esse programa a partir de experiências municipais e estaduais e de dois hospitais do próprio Ministério da Saúde. E a satisfação do usuário ultrapassa 90% em todas as pesquisas desses serviços. Porque é levar as equipes profissionais, médicos e equipamento para dentro da casa das pessoas, onde elas podem ser melhor tratadas. Mas com isso, tendo bastante rigor e segurança. As regras do programa exigem que quem indica a internação domiciliar é o médico com o consentimento da família e do paciente. Esse cadastro que o Ministério da Saúde cria para o programa Melhor em Casa vai poder acompanhar, inclusive mensalmente, com a atualização do cadastro, os profissionais que estão atuando, os procedimentos que são realizados, exatamente para que nós tenhamos dados que mostrem a qualidade do programa.